Me perguntaram, olha a pergunta, qual foram as figuras do fisicultuísmo que mais me impactaram durante a minha formação, né? Primeiro lugar, impacto é isso aqui, né? Principalmente se for um jab de esquerda aqui do professor Valdemar Guimarães, né? Então, quer dizer, é a utilização de alguns termos aí, que vem sendo utilizados com muita frequência, principalmente por parte de quem lê livros de autoajuda, quem se utiliza de mentoria, ou tem um tal de um coach, né? Então é impactar, brainstorm, mentoria, job, network, e coisas desse tipo, foguete não dá ré. Então é o que eu acho, meus amigos, desse ponto em especial. Eu acho que as pessoas estão com um nível de profundidade muito baixo. Elas não querem ler, elas não querem estudar, elas querem que alguém passe para elas um resumão, né? Ou seja, ela nunca adquire profundidade nenhuma. E quando você dá uma resposta para questões como essa, os indivíduos não entendem a resposta, e alguns ficam até magoados com a resposta do professor. Mas eu não tô nem aí. Pode ficar nervosinho, pode ficar chateadinho, né? Tá mais pessoal dessa geração que se aborrece com qualquer coisa. Pelo menos eu tenho a felicidade de ter colaborado com inúmeras pessoas para que elas se tornassem leitoras e passassem a ler livros mais profundos, né? Não só na área da educação física, como os grandes compêndios de fisiologia, como Heath Carter, Matthew Fox, Weineck e outros livros desses que as pessoas não leem mais, só vou atrás do miserável último artigo, como se aquele lá trouxesse todas as verdades do mundo, né? Mas que lessem também poesia, lessem Castro Alves, lessem Dostoiévski, Rui Barbosa, Emily Brown e tantos livros maravilhosos, Oscar Wilde. Então, para a pessoa desenvolver essa capacidade de ter uma leitura mais dinâmica, mais profunda e que auxilia a desenvolver o seu raciocínio e a sua erudição, tá? Porque o que nós vemos por aí é apenas cópias. A pessoa ouve e repete aquilo que ouvi, que ouviu, sem processar a ideia, sem transformá-la em algo diferente, tá? É, no fisiculturismo mencionaram, ah, quem mais impactou o senhor? Aí mencionaram três nomes, Dorian, Tommy e Nasser Al-Sombat, né? É lógico, eu carrego um pouco de todas as pessoas com as quais eu convivi e tive a oportunidade de ter ótimas experiências, mas o que é mais importante disso tudo é você desenvolver o seu próprio raciocínio, a sua própria forma de interpretar. Para isso, você tem que criar, criar. É diferente de criar. Isso é um termo cunhado por Humberto Holden, que foi um filósofo, também foi um teólogo e chegou a conviver com Albert Einstein na Universidade de Princeton, tá? E é um catarinense aqui de Santa Catarina. E ele cunhou a sua filosofia universalista e o termo criar, diferente do criar. Criar é como criar frango, por exemplo, né? Tem gente que vive criando frango por aí, né? Agora, criar não. Criar envolve a sua capacidade de se conectar com um grande universo e elaborar pensamentos, ideias, conceitos e coisas originais ou transformadas que possam modificar o mundo e modificar o mundo para melhor. Então, esse é o conceito de criar, que é diferente de criar. Agora, se você não para para descobrir o ser que existe dentro de você, conectado com um grande universo, você vai continuar a ser um periquito de pirata, copiando e repetindo exatamente as mesmas bravatas que foram ditas para você. Por isso que as pessoas gostam de contratar o sucesso do tal do mentor, do coach, né? As pessoas querem encurtar caminhos e querem achar uma forma fácil de obter sucesso na vida. E, infelizmente, para estas pessoas, o sucesso significa ganhar bastante dinheiro, né? Agora, não há concepção um pouco mais, digamos, espiritualizada, se podemos dizer assim, o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, de um trabalho honesto, da sua criatividade, da sua conexão com esse grande universo que nos cerca. Agora, é muito difícil, realmente é muito difícil as pessoas entenderem este tipo simples de erudição, porque estão aprisionadas, acorrentadas a um pequeno mundo cartesiano de cópias, umas atrás das outras. Como se libertar disso? Desenvolvendo a consciência, através da absorção de ótimos conhecimentos, sabendo os selecionar, através da leitura, de bons cursos, sim, mas, principalmente, da sua introspecção. Quando você faz com que aquele conhecimento faça parte de você, e não esteja apenas colado em você, como se fosse um chiclete de bola, você apenas colou, de repente, aquilo sai de você, ela não pertence a você. Então, isso tem que pertencer a você. E esse pertencer a você é uma atividade intrínseca. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Aí nasce ou renasce o ser humano que você é, detentor da sua individualidade, capaz de buscar coisas maravilhosas no universo que possa transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. Não apenas para você, mas como para tudo aquilo que te cerca. Seus amigos, seus familiares, a humanidade em geral é todo o nosso meio ambiente, que inclui os animais, as plantas, e tudo, exatamente tudo aquilo que te cerca. O mar, os rios, a floresta. Ah, como é que eu não estou conseguindo captar essa mensagem? Não estou conseguindo viver essa mensagem? Então, o conselho do professor é simples. Descubra você mesmo, através da meditação, através do desenvolvimento da sua consciência, através da oração, através de uma melhor conexão sua com este grande universo que nos cerca. Enquanto você estiver tentando buscar fórmulas prontas de mentores, coaches, mestres, provavelmente você nunca encontrará aquilo que realmente procura, tá? Sucesso para todos vocês. Leitura, poesia, romance, espiritualidade e paz.